As shadowranhas vão dominar o mundo, e é sobre isso. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de tag. E assim, eu nunca fiquei tão empolgada pra fazer uma tag toda a minha vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Cuponomia por patrocinar esse vídeo. Se você não sabe o que é o Cuponomia, é um site de cupom e cashback, que contempla mais de 2 mil lojas, então assim, é uma mão na roda gigantesca. Então, pra você participar, é só você se cadastrar com o link que tá aqui na minha descrição, logo de cara, você já ganha esse cincão, e aí você pode aproveitar e instalar a extensão no seu navegador. Porque toda vez que você entrar num site que é parceiro do Cuponomia, você vai receber uma notificação dessa extensão, falando se existe algum cupom de desconto disponível, ou algum produto com cashback. Não somente isso, o Cuponomia também tem um app, que quando você baixa, você se cadastra com o link, ou se você já tem uma conta, você loga nela, e eles vão te dizer, no próprio aplicativo, se tem algum cupom de desconto, em alguma loja que você prefere, ou que você tá pesquisando, e aí o aplicativo te redireciona pro site. Dados os avisos, vamos à tag, porque essa é uma tag original, é uma tag nova no Bookverse, entendeu? Então, vamos lá. A tag de hoje é a tag Shadowranhas. Mas Ana Karu, o que é Shadowranhas? Quem são as Shadowranhas? Shadowranhas é um grupinho que eu tô fazendo parte com alguns Booktubers, e a gente começou o grupo meio que surtando com Cassandra Clare, e aí hoje a gente fofoca, fala sobre tudo, e aí Shadowranhas surgiu a partir disso, de Shadowhunters com Piranhas. Então assim, o grupo contempla a minha pessoa, Otávio Webdiva, Paulo Maddox, Ana Judo, entre quatro livros, Bia do Ressaca Literária, Clara, do canal Clara Decol, é muito engraçado que você tenha o seu próprio nome no canal, mas tudo bem, é Diana Mars, lendária, Paulo Henrique, do Explorer Books, Montana, e Bruna, do escritora Ruvian. Então assim, só tem hit nesse grupo, só tem gente maravilhosa nesse grupo. Então a gente pensou em criar uma tag que contemplasse um pouco da essência de cada um de nós. Então, cá está a tag Shadowranhas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira pergunta. Webdiva palco de leituras. Um livro que chega chegando e não deita pra ninguém. Assim, eu vou logo usando, antes de começar respondendo, que esse vídeo vai ser muito previsível, porque eu sou uma pessoa muito previsível. E essa tag diz respeito a surtos, em geral, em livros que você ama, então todos os meus livros favoritos vão estar aqui, inevitavelmente. Então, estão avisados. Então, pra responder a pergunta do Otávio Webdiva, eu coloquei aqui Ed LaRue, porque é um livro que não perdoa, sabe? Ele chega chegando sem dó, com os dois pés no peito. Então assim, é... Recomendo Ed LaRue e... Sabe? Esse livro aqui é tudo. Pra quem não sabe, Ed LaRue é sobre a Ed, uma garota que faz um pacto com uma criatura da noite. E essa criatura acaba passando a perna nela e torna ela imortal, porém esquecível. Todo mundo que olha pra ela, vira pro lado, volta ali e não lembra dela. É... E aí se passam vários anos e ela... Tudo muda quando uma pessoa reconhece ela. Ela se lembra dela, vamos dizer assim. Então, essa é a premissa do livro e ele é muito bom, ele é muito complexo, ele é muito... Profundo e... É um dos meus favoritos da vida esse livro aqui, com certeza. Eu não vejo a hora de poder reler, porque ele foi traduzido já aqui no Brasil e já foi lançado. Então, a minha releitura vem aí. Segunda pergunta. Ana, entre quatro livros. Um livro que você vive vendo alguém chorando e leu por isso? Tem um vlog disso aqui no meu canal. É... Mas basicamente é Raio de Sol. Que, tipo assim, é um livro que eu sempre vi o pessoal chorando, o pessoal morrendo em cima dele. Eu nunca entendia por quê. Até o dia que eu resolvi ler. E aí eu quis deitar em posição fetal e ficar dessa forma por 40 anos chorando na minha própria poça de lágrimas. Então, assim, é um livro muito triste. É um livro, assim, dolorido demais. Se você não viu o vlog, eu vou deixar ele aqui linkado. Mas é dolorido, é triste. E não tem um dia que eu não penso sobre esse livro. Se eu tô ouvindo uma música que me lembra X personagem, eu fico uma meia hora só refletindo e sofrendo internamente. É sobre isso. Próxima pergunta, então, a terceira. Diana Martins. Um livro clássico que você já releu mil vezes, mas com certeza vai ler mil e uma. Diana vai querer me matar. Porque, assim, eu não sou uma leitora de clássicos até então. Porque eu tô com um projeto pra vir aí em 2022 com leituras de livros clássicos. Mas até então eu não consumo livros clássicos. Mas já tenho vários aqui pra começar a ler. Tem Orgulho e Preconceito, tem O Moldo e Vênus Vivantes, tem Drácula, tem muito livro clássico aqui que eu tô com uma filhinha aí pra ler. E eu quero começar esse projeto em 2022. Então até então eu não tenho um livro clássico que eu falo, não, esse é o meu livro clássico, sabe? É o livro que eu amo, é o livro que eu defendo com unhas e dentes. Tipo a Clara com Orgulho e Preconceito, a própria Diana com Jane Eyre. Então eu não tenho esse livro favorito que seja clássico. Mas, conto, todavia, tem um que eu acabo sempre voltando e eu fico triste. Hoje de manhã eu vi um Reels sobre a adaptação desse livro e eu fiquei meia hora, assim, olhando pro nada, com saudade, que é Peter Pan, que faz muito tempo, tipo assim, eu sempre fui muito fã dos filmes, já li o livro algumas vezes, não é o meu favorito clássico tal, mas eu acho que o que eu consigo lembrar de primeiro, assim que eu falo, nossa, eu fico nostálgica, eu fico querendo releio, inclusive faz tempo que eu não releio, é Peter Pan e... Eu adoro o filme desse livro, que eu odio. Próxima pergunta, Maddox, um livro polêmico que você ama no sigilo? Assim, esse aqui eu não amo tão no sigilo assim, mas ele é polêmico e eu gostaria de não gostar desse livro, mas eu gostei da história, apesar de ter algumas problemáticas nele, que é Pássaro e Serpente. Se você não sabe, ele tem algumas polêmicas aí envolvendo uma fala transfóbica e aí é um pouco chato. Na tradução do Brasil, isso foi alterado, a galera recorde entrou em contato com a editora lá dos Estados Unidos, enfim, e aí foi liberada essa alteração justamente pra frase não ficar transfóbica, mas é uma frase que simplesmente uma personagem fala pra um outro personagem, bruxas podem dar à luz, é o que as torna fêmeas, mulheres, então, acaba por soar, né, dessa forma, e é, acaba por ser polêmico e eu gostaria de não gostar dessa história, mas eu gostei muito e, assim, gosto, mas não tão no sigilo, porque tem resenha aqui no canal explicando essa polêmica, então, né, é isso. Próxima, Paulo Panterona, um livro de fantasia que você amou conhecer o universo. Até que eu separei um livro único de fantasia, o que é muito raro a gente ter livros únicos de fantasia, mas é a Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson, e, gente, eu amei entrar nesse universo que, tipo, esse universo respira livros e bibliotecas e, ai, magia, e assim, foi uma leitura muito gostosa. Ela foi um pouco complicada, o inglês dele é muito mais complicado do que eu estava acostumada, mas, esse livro é muito bom, é uma fantasia muito bem escrita, muito bem amarrada no final, e, assim, foi incrível entrar nesse universo, e eu quero muito comprar edição em português pra poder reler um dia. Mas uma pergunta, Rick, uma coleção de livros que comprou e ainda não leu, gente, essa pergunta define muito eu e o Rick. Essa pergunta do Rick reflete muito a minha amizade com ele, porque a gente surta muito com compras de livros em geral, e a gente faz mito pra gastar. Eu tô expondo a gente, amigo, desculpa, mas, é, a gente tem várias séries que a gente quer começar, e a gente surta e compra, e a gente nem sabe quando vai começar, porque a gente já tem outros livros pra ler, mas um dia vem aí todas elas. Trouxe aqui especificamente pra ilustrar, porque eu não vejo a hora de começar a ler, é a série Rastros de Sangue, da, é, da Carrie Maniskelko. Tipo assim, eu tô muito curiosa pra ler isso aqui, porque se passa na Londres Vitoriana, e é de mistério, eu nunca li, ó, coisas assim, muito de mistério, resolução de crime, então vai ser uma experiência muito incrível. É, e essa garota, ela é uma legista, e ela não se deixa abalar, e tem romance, então, assim, é uma série que eu tô, salivando pra começar o quanto antes, acho que 2022 vai ser uma das primeiras séries que eu vou começar, e ainda tem um quarto livro que não foi lançado, mas um dia vem aí, e eu espero que esse livro seja lançado logo, porque eu quero comprar e ler tudo, mas, aí, minha série que eu comprei, e, ainda não li. Próxima pergunta, Bruna, um calhamaço que você ama? Ai, gente, eu falei que essa tag ia ser muito previsível, mas o calhamaço que eu amo, é Casa de Terra e Sangue, da Sérgio Messe, gente, sabe, eu sou, eu sou defensora desse livro aqui, ninguém pode falar um ar mal dele perto de mim, que eu vou defender cunhas e dentes, é um livro que me prendeu do início ao fim, é uma leitura que me deixou embasbacada no final, e, ai, tanto, tanto reviravolta, e o casal é maravilhoso, e, as pessoas estão criando teoria de que eles não vão ficar, sabe, eu não tenho saúde pra esse tipo de coisa, mas é um calhamaço que eu amo, e que eu defendo cunhas e dentes, então, leiam Casa de Terra e Sangue, não tem, não tem defesa nenhum. Próxima pergunta, Beatriz, um livro que te deixou de ressaca literária? Assim, eu sou uma pessoa que entra de ressaca muito fácil, e, por incrível que pareça, eu não consigo me lembrar de um livro muito recente, que tinha me deixado de ressaca literária, mas um que eu lembro que eu fiquei, claramente, destroçada, que eu fiquei, assim, completamente em crise, sem saúde, foi Corrente de Ferro, da Cassandra Clare. Esse livro já vai sair aqui no Brasil, se não me engano, em novembro, mas eu terminei esse livro aqui, eu falei, não, não é possível que essa mulher fez isso comigo, com a minha saúde mental, eu não acredito que ela chutou tanto a minha cara nesse livro aqui, tipo assim, não é nem questão de ser algum plot espetacular, ou uma questão de fantasia espetacular, mas é porque eu me apeguei muito a esses personagens, porque eles vêm dos personagens de peças infernais, que é a minha série favorita da Cassandra Clare até então. Então eu tenho um apego emocional muito grande com eles. Então, quando as coisas começam a acontecer, o caso de família ali começa a acontecer, eu comecei a entrar numa crise, numa crise, que eu não sei explicar o que rolou. Mas, basicamente, não tive saúde, e eu fiquei de ressaca literária por um bom tempo, e não tinha new adult que me tirasse dessa ressaca. Próxima, Clara, um livro que te fez sofrer com migalha de romance. A Clara vai se testificar com isso aqui, porque foi ela que me indicou essa série, essa autora no geral, e eu li por causa dela, então, amiga, obrigada pela indicação, eu nunca vou saber te agradecer o suficiente. Mas, que é, Six of Crows, da Libardugo. É uma história que se passa depois da trilogia Grisha. Esse livro aqui, ele me entrega migalhas, não somente em um casal, mas em todos, entendeu? Eu precisava ser servida com um casal específico aqui, e eu não fui servida nem nesse primeiro livro, e nem no segundo, entendeu? E ela me destruiu nesses dois livros aqui. Eu fiquei completamente abalada, eu não tive saúde pra lidar, principalmente com o final dessa duologia. Eu, nossa senhora, pelo amor de Deus, eu não fui servida no romance aqui, eu esperava, eu gostaria muito de ter sido servida, meu Deus do céu. Mas eu entendo o porquê disso, porque tem razão a gente não ser servido com isso. Mas eu fiquei na seca, hein? Nossa senhora, pelo amor de Deus, essa mulher... Essa duologia é impecável, Leão Six of Crows. Ponto final. Penúltima pergunta, que no caso é a minha pergunta, que é a da Karu. Um livro que te fez surtar horrores a cada página. Esse daqui eu acho que eu não podia deixar fora, porque foi um livro que eu li por indicação do Rick, da Ana Ju, do Paulo. E quando eu li, eu falei, não, não é possível. Não é possível que esse homem tá fazendo isso. Que é Misty Borne, do Brandon Sanderson. Eu li o primeiro livro em inglês, no e-book, que tava na promoção, que ele tava a 5 reais. E aí eu surtei tanto que eu falei, quer saber, vou comprar os livros em hardcover, porque eles não existem mais no Brasil, né? E aí eu surtei, e aí eu comprei, eu preciso reler, inclusive, o primeiro, pra poder finalizar toda a trilogia. E eu surtei a cada página, porque você vai sendo imerso nesse universo, e os personagens são todos cativantes, e o final, gente, esse livro aqui é um surto, é um surto. Você vai lendo, tipo assim, da metade pro final, vai começando a acontecer umas coisas, que você fica... ele não vai fazer isso. Ele não teria coragem, ele não teria audácia de fazer isso, e ele faz o quê? Ele vai lá e faz. Então, assim, é muito louco essa trilogia aqui. Então, eu espero que muito em breve seja lançado, não sei se vai acontecer, nenhuma editora, pelo menos, não confirmou até agora, não que eu saiba, mas eu espero muito que venha pro Brasil em breve, porque é uma trilogia que merece ser lida. O Brandon Sanderson, assim, pelo menos, digo isso me baseando no primeiro livro, né? Brandon Sanderson, ele é do caramba, ele é do caramba. E por último, Montana, um livro que você recomenda pra todo mundo. Como falei, sou muito previsível. O que eu vou recomendar pra todo mundo? Trono de Vida da Sarah J. Maas. Foi uma série que eu finalizei esse ano, e que, assim, eu sempre vou recomendar, não importa o que aconteça, porque é a minha série favorita de fantasia até então, e foi um universo que eu entrei e que foi incrível, foi espetacular. Obviamente que tem suas polêmicas, tem suas... Eu tenho considerações a fazer sobre essa série, mas ela me cativou de uma forma que nenhuma outra série fez. Eu tive uma relação muito próxima, eu me apeguei a todos os personagens. Eu fico muito nostálgica só de pensar no primeiro livro, porque foi... foi uma viagem, foi uma trilha muito grande que eu fiz com essa série. E foi uma honra poder ter lido esse livro com as meninas, com os destronados. Então, fica a minha indicação. Se você quer dar uma chance pra alguma fantasia, uma alta fantasia mais diferente, vai pra Torão de Vidro, porque não tem erro. Então, é isso, gente. Essa foi a tag Shadowranhas. Muito em breve, é a Naju que vai postar o segundo vídeo, porque essa tag foi criada por todos nós, então não é só minha, ela é de toda a Shadowranhas. Então, muito em breve, a Naju vai postar o vídeo dela. Então, assim que ela postar, eu vou linká-la aqui na descrição e também aqui nos cards. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me diz com qual Shadowranha você se identificou mais aqui se baseando nas perguntas, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!